As vezes que estou aqui, eu sinto nesse instante Felicidades Vendo você, sentindo alegria Foram muitas já passadas, instantes que não percebi Coisas da vida que um dia falei aqui Seu sorriso tão alegre, seu rosto pertinho do meu Aquela coisa tão gostosa, aquela coisa tão linda Meu peito encostado no seu, o amor que sempre foi declarado Mas só para nós dois, eu me lembro Quando dormia, você pertinho de mim Me olhava, me beijava, me acariciava Despertava em mim, amor Você parecia tão criança, criança Eu me lembro quando dormia Você pertinho de mim Me olhava, me beijava, me acariciava Despertava em mim, amor Você parecia tão criança Criança com sede de amor Criança com sede de amor Criança com sede de amor